Lá em Campinas, ele criou o teatro de Campinas, a maior cidade do interior de São Paulo, com as suas pés teatrais. E quando Arthur Azevedo, maranhense de São Luís, lutou no Rio de Janeiro para construir o teatro municipal do Rio de Janeiro, que todos se jactam lá no Rio de Janeiro, e ninguém se lembra que dois maranhenses é que criaram aquele teatro. Um o criou, o outro deu vida. O Arthur Azevedo liderou a campanha de construção, morreu antes da inauguração, e chamaram quem? O Enio Neto, dramaturgo, com a peça Bonança, ele fez a inauguração do teatro principal do Rio de Janeiro. Aquele ator, Falabella, é descendente, Moisés, Miguel, Falabella, é descendente de Arthur Azevedo. Então, senhoras e senhores, quando isso aqui está sendo feito e se inaugurará, dentro de dois anos, dois anos, o desembargador é um administrador eficaz, eficiente, estará aqui de olho, olhando para ver se a obra termina em dois anos. Está-se também homenageando Gonçalves Dias com suas pés, Beatriz Cezinho, Pátio Curpo Abidio. Bom, o Gonçalves Dias não é só a questão do exílio, o Gonçalves Dias também é um dramaturgo, além de advogado, etnólogo, estudioso da língua tupia, de tantas coisas que foi, porque Caxiasse bom é Caxiasse bom em muita coisa. Então nós temos muito prazer para a gente não conversar tanto mais em termos de música, em termos de arte. Não podemos esquecer Arthur, Indinha Castelo Branco. Indinha Castelo Branco, que deve ainda estar viva em Fortaleza, e vai estar lá com o Hermino Castelo Branco, um dos grandes artistas de Fortaleza. A Indinha tem exposições, é especialista brasileira em miniaturas, seu trabalho artístico corre no Japão, corre no Oriente e Ocidente, só não corre em Caxias, porque é a terra dela. A pátria não atrai de volta. E não podemos esquecer o João, o que fez o pano de fundo lá do Teatro Fênix. O João, eu falei com a Betânia, quando a Betânia estava terminando o doutorado em Portugal, lembra Betânia, que eu mandei pelo message para a Betânia aprofundar. João Lopes de Carvalho, grande pintor, pintava tão bem, que a Europa em peso se declinou para ele, antes de uma das pinturas que ele fez, e ele chegou um rico, voltou uma fortuna, sabe o que ele fez? Com aquele espírito de caixecidade, que não se liga por um caso, mas por uma causa, por um preço, mas por um valor. Ele disse, não, essa peça eu vou dar para o liberador, que era um patrônio das armas. E tirou dinheiro, não é, não venham com esse dinheiro, é importante, mas não é 100%, não é 100%. E nós podemos esquecer, não podemos esquecer, são ações, e isso aqui também homenageia um dos homens menos, menos citados, e mais esquecidos por sua própria terra, Caxias, o Birajara Fidal da Silva. Um negro lindo, que o governo federal, o governo federal, decretou o ano de 2016, ano o Birajara Fidal da cultura. Raramente os senhores vão ler o governo federal dedicando o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, para um ser humano. E ele dedicou para um ser humano, por suas absolutas qualidades artísticas e culturais, e, sobretudo, por sua coragem cívica, porque é caxiense, se é poeta, mas não é um poeta frouxo. Se é um escritor, não é um escritor frouxo. É também um cara dotado de civismo, de coragem, de galhardia, que chega, que vai junto. O que faz a coisa acontecer? O Birajara Fidal, nós tivemos lá, nascido aqui no interior de Caxias, ainda é interior de Caxias, a margem do Itapecuru, o Birajara Fidal é um dos que é o maior dramaturgo negro do Brasil. O pioneiro em colocar assuntos na questão racial dentro de peças teatrais. O Estado de Minas Gerais, este ano, está publicando toda a obra dele. Pela primeira vez ele vai ter o trabalho dele publicado. Evidentemente, já faleceu. E nossa cidade ainda não fez esse tipo de reconhecimento ao Birajara Fidal, exceto no ano passado, a primeira vez na história de Caxias, quando a Deana Sede, minha companheira de rota, está ali, instituiu uma honraria pública, uma distinção municipal, com o irmão do Birajara Fidal, estando presente, Dona Aldenura e Cristina, a mãe e a irmã de Birajara Fidal. Birajara Fidal, um teatrólogo. Aqui teve o André, não é isso? André Ribeiro, um jovem formado em artes cênicas, conversou comigo, negro como nós, e ele quer recuperar também, trabalhar as peças de Birajara Fidal. Então, Caxias, senhoras e senhores, podemos ter orgulho. Esta cidade tem um tamanho tão grande e podemos dizer, o passado de Caxias é o presente de maior futuro dela. E é esse futuro, que é o passado de Caxias, que deverá estar presente com as reinterpretações, reencenações, reclamações, elaboração de peças de dança, etc., lançamento de livros, trabalhos de pintura. É esse passado que vai ser apolido todinho aqui para que possa continuar inspirando as novas gerações.